Com a bagunça do mundo atual, temos um dos maiores desafios que impactam duramente a nossa vida. O desafio de manter o equilíbrio espiritual, mental e de todas as áreas da vida. Hoje iremos conversar com você sobre isso. E pra começar, deixe um like, neste começo, e se inscreva-se no canal, pra receber nossos shorts e vídeos diários. Fica com a gente. Dado o recado, agora vamos para a mensagem após a vinheta. Uma vida desequilibrada é como uma balança que não consegue se manter de pé. Sem equilíbrio, nossa vida pode se tornar um turbilhão de excessos e desordem, tanto nas relações quanto nas nossas atividades diárias. O excesso de trabalho, de lazer ou de qualquer outra coisa pode nos deixar cansados e estressados. Agora, imagine encontrar um equilíbrio saudável nessas áreas. Ter uma vida equilibrada é como encontrar o meio termo perfeito, onde você cuida de si mesmo, das pessoas que ama e das suas responsabilidades. Isso traz um senso de paz e harmonia para a sua vida. Ame-se. Cuide de sua saúde mental e física. E encontre uma rotina que funcione para você. Manter o equilíbrio no dia a dia é a receita para uma alma renovada e uma vida mais plena. Uma vida em paz. Para alcançar esse equilíbrio, é importante estabelecer prioridades. Determinando o que é mais importante e dedicando tempo para essas coisas que realmente importam. Isso pode incluir passar tempo com a família, cuidar da saúde, curtir os hobbies ou simplesmente descansar. Quando damos atenção às coisas que são realmente valorosas, sentimos uma imensa realização e bem-estar. Além disso, aprender a dizer não é essencial para manter o equilíbrio. Muitas vezes, assumimos mais do que podemos controlar, o que nos deixa sobrecarregados e estressados. Dizer não. Às vezes é necessário para preservar nossa saúde mental e garantir que possamos dar o nosso melhor nas áreas mais valiosas da vida. Aceite que você não é perfeito e que cometerá erros. Ao invés de se punir por falhas, aprenda com elas e siga em frente. A autocompaixão nos ajuda a manter uma perspectiva saudável e a continuar crescendo. Praticar a gratidão também pode contribuir para uma vida equilibrada. Ao focar nas coisas boas que temos, nos tornamos mais positivos e resilientes. Isso nos ajuda a enfrentar os desafios com mais serenidade e a valorizar os momentos felizes. Por fim, lembre-se de reservar tempo para o autocuidado. Isso pode incluir atividades como a oração, os exercícios, a leitura ou simplesmente relaxar. Cuidar de si mesmo é fundamental para manter o equilíbrio e a saúde mental. Uma vida equilibrada não é algo que se alcança de uma vez por todas, mas um processo contínuo de ajuste e adaptação. Encontre o que funciona para você e mantenha-se em paz. Ao buscar o equilíbrio, você estará investindo em uma vida mais saudável e feliz. Com o fim do vídeo fica o sentimento de que a paz é uma das mais lindas conquistas que podemos alcançar. E somente equilibrando mente e espírito que poderemos tocá-la com o coração. Então, sempre busque a Deus em sua alma, pois Ele sempre estará lá. Jamais esqueça disso. Agradeço por assistir ao vídeo. E se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Visite também nosso Pinterest. Está cheio de inspirações para você usar em suas redes sociais. Obrigado por tudo e que Deus proteja e ilumine sua vida e a de sua família. Fiquem com Deus e até logo. E se inscrever no canal.